A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Obrigado! Obrigado, Senhor! Não está em mim, Jesus é bom prazer em mim. E você é o meu amor, o meu amor é seu pósforo. Més o meu bem, e a minha casa não está. A CIDADE NO BRASIL Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.